Ouvir a opinião dos presentes sobre matéria constante da pauta convite a saber Projeto de Lei Complementar nº 804, de 2008, de autoria do Prefeito Municipal Arifóssim que reordena o território municipal e revoga com o relato à Lei Complementar 188, de 96 que divide a zona urbana em bairros e regiões de planejamento. Segundo item, Projeto de Lei Complementar nº 839, de 2008, de autoria do Prefeito Municipal Arifóssim que altera o Código de Obras e Edificações para prever a apresentação de relatórios consolidados com ilustração fotográfica da evolução da obra e da outras providências. Terceiro item, Projeto de Lei nº 9889, de 2007, de autoria do vereador Carlos Alberto Kubitsa que autoriza convênio entre a Prefeitura Municipal e instituições privadas para atendimento de crianças excedentes da Rede Municipal de Creches. Quarto item, Proposta de Emenda à Lei Orgânica de Jundiaí, nº 89, de 2008, de autoria do vereador Marcelo Roberto Gastaldo, que altera a Lei Orgânica de Jundiaí para instituir o Programa de Metas do Executivo. De início terão a palavra os senhores convidados pela Presidência, em seguida os senhores vereadores interessados e depois os cidadãos. O cidadão presente que quiser falar deverá inscrever-se antecipadamente com a nossa servidora Roseli, que estará à disposição na assistência e o inscrito terá o tempo de cinco minutos para a fala. Primeiro item, da audiência pública. Primeiro item, Projeto de Lei Complementar nº 804, de 2008, de autoria do Prefeito Municipal Arifosse, que reordena o território municipal e revoga a correlata-lei complementar nº 188, de 1996, que divide a zona urbana em bairros e regiões de planejamento. Está em discussão o projeto. E para discuti-lo inicialmente, eu gostaria de convidar o senhor engenheiro Pacanaro para que fizesse a composição da mesa conosco e também o nosso diretor de planejamento, o senhor Sinésio, por gentileza, para a composição da mesa. Legenda Adriana Zanotto Para a discussão no projeto, eu imediatamente passo a palavra. Para, então, a discussão, o início da discussão, no primeiro item da hora do dia, o senhor Sinésio Faraoso dá a palavra. Bom dia a todos. É bastante rápido. Esse projeto de lei, na verdade, ele está atualizando uma lei já existente, uma lei que divide o território do município de Jundiaí em bairros. E essa divisão formal do território do município nos seus bairros é uma exigência do IBGE para que a prefeitura possa receber do IBGE as informações, os dados estatísticos do município separados por bairro. Então, quando nós recebemos informações sobre a população de Jundiaí, nós podemos recebê-la por bairros se nós tivermos uma lei que estabelece o abairramento do município. É esse o objetivo desse projeto de lei. Ele atualiza o anterior. Algumas partes urbanas da cidade não estavam divididas em bairro e agora passam a estar com esse novo projeto de lei. Muito obrigado, Sinésio, pelas considerações iniciais. Engenheiro Pacanaro, estando superada a discussão para a mesa, consulto aos senhores vereadores se querem fazer alguma manifestação com relação ao primeiro item da ordem do dia. E não querendo e não havendo cidadãos interessados para a discussão no primeiro item, vamos passar ao segundo item da pauta, que é o projeto de lei complementar nº 839, de 2008, de autoria do prefeito municipal Ari Fossem, que altera o código de obras e edificações para prever a apresentação de relatórios consolidados com ilustração fotográfica da evolução da obra e da outras providências. O engenheiro Pacanaro fará uso da palavra para o início da discussão no segundo item da ordem do dia. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores. Esse projeto de lei é uma evolução do nosso Código de Obras, uma vez que lhe prevê um acompanhamento pelo profissional, mandando os relatórios ao município, e com isso a gente tenha um melhor controle das obras em andamento. Hoje é notório que, após a aprovação do projeto, nós perdemos um pouco o controle das obras, porque a gente não tem esse acompanhamento do dia a dia. Então, a introdução desse parágrafo único no artigo 41, ele vem a trazer subsídio ao município da parte externa, dos profissionais e dos proprietários. só que precisamos também incorporar algumas penalidades no caso do não cumprimento dessas medidas. E aí tem, então, o artigo 76, 76A, que prevê penalidades no caso de não cumprimento. Já a alteração do artigo 98 do Código de Obras isenta a obrigação do município efetuar vistorias para expedição de habits. Por quê? Nós entendemos que a responsabilidade é do profissional. É ele que tem que atestar que o imóvel está em condições de receber o habits, e, portanto, nós devemos acreditar no profissional. Pretendemos fazer vistorias aleatórias, por amostragens, e aí tomar outra medida no caso de não cumprimento dessas medidas. Entendo que isso é um avanço, porque a gente flexibiliza mais a expedição de habits, dá uma maior celeridade, ficando aí a responsabilidade para o profissional exclusivamente. Não é que a Prefeitura vai deixar de vistoriar. A vistoria tem que ser antecipada, uma vistoria preventiva, para que não surja aí um excesso de obras irregulares. Então, nós vamos, com essa medida, canalizar a fiscalização para as vistorias preventivas. E aí, vistoria para habits, apenas o atestado do profissional, porque ele é o profissional responsável, ele que tem que dizer se o imóvel está ou não em condições de receber o habits. É isso, senhor presidente. Muito obrigado, engenheiro Pacanaro, pelas informações iniciais. Imediatamente consulto ao plenário, se há interesse na discussão desse segundo item, ou se já estão contemplados com a fala inicial do nosso diretor Pacanaro. Marilena Negro, com a palavra. É que eu me surpreendi que o primeiro item já foi apresentado. Eu não sei se não houve discussão, mas eu gostaria de ter alguma informação em relação ao projeto de lei complementar 804, porque eu não tive a oportunidade de ver o impacto disso em relação à diferença do que hoje existe em formas de dimensionamento das áreas de planejamento, e me preocupa muito a questão da lógica dos equipamentos públicos em relação à forma de dimensionamento das áreas. Então, tem muita crítica, às vezes, em relação à situação da localização de unidades de saúde, em relação a uma parte de uma área administrativa, o usuário acaba não tendo a opção, porque a saúde, por exemplo, segue essa lógica de que vai ser implantado. Então, eu queria saber se houve, se é isso que eu estou entendendo, se houve esse processo de discussão interna em relação ao planejamento e os demais órgãos que oferecem serviços públicos à população. Então, é uma dúvida que eu queria ter. Em relação à outra lei, não tenho dúvida, eu acho que é uma medida necessária de interesse da secretaria para acompanhar melhor perto as obras. Acho que não vejo o convivente. Mas eu queria um pouquinho mais de esclarecimento a respeito desta... E desculpe-me pelo atraso, um atraso não muito grande, mas que não me permitiu ouvir as explicações do Sinésio, com certeza. Cumprimento a mesa pela participação desta audiência. Bom, explicando um pouquinho melhor, então, do que eu fiz anteriormente, essa lei, ela atualiza a Lei 188, de 96. A Lei 188 já divide o território do município em bairros. E, desde que ela foi aprovada, em 96, é um sonho, ela foi feita com a finalidade de obtenção do IBGE de dados estatísticos do município organizados por bairro. Antes da lei, a prefeitura reclamava do IBGE informações sobre população de um determinado bairro. E o IBGE, de certa forma, dificultava a obtenção dessa informação, dizendo que nós precisávamos ter o abairramento devidamente instituído. Então, com esse propósito, foi feita a Lei 188, de 96. E não é fácil de dividir a cidade em bairros por uma série de motivos. As pessoas estão acostumadas com a denominação do bairro onde elas moram. Muitas vezes, um bairro se restringe a dois quarteirões, a duas ruas. Alguém fez um loteamento, no passado, com duas ruas, e deu o nome da esposa, deu o nome da filha, e aquele lugar ficou conhecido como Jardim e o nome de uma pessoa. Só que, na hora de fazer o abairramento, nós não podemos fazer um abairramento com um território tão pequeno. Então, vários loteamentos acabam comprando um único bairro. Consequentemente, essa denominação, que é de conhecimento das pessoas, por as quais as pessoas, às vezes, têm até algum apreço sentimental, desaparece. E aí, então, há uma reclamação. Então, essa foi uma das dificuldades. O outro grande objetivo do projeto era fazer com que as diversas secretarias e os diversos serviços públicos da prefeitura adotassem a mesma divisão territorial. Quer dizer, o planejamento da saúde, o planejamento da educação de escola, de creche, o planejamento da segurança adotassem, setorizassem a cidade de acordo com a planta de abairramento. Isso ainda não foi conseguido. Por quê? Porque cada serviço obedece a uma lógica diferente. Então, nesses quase 12 anos de vigência da lei, o que nós conseguimos é que setores da saúde compreendam um ou dois bairros, não um bairro e meio. Enfim, nós estamos procurando tentar estabelecer uma correspondência entre o abairramento e as divisões setoriais de cada tipo de serviço. Isso ainda não está plenamente implantado, porque existem dificuldades operacionais, cada serviço tem as suas características, mas nós estamos tentando. O abairramento. O abairramento seguiu, procurou seguir a denominação histórica dos bairros, procurou seguir limites físicos que impedem o deslocamento da população de um lugar para o outro. Então, ali passou um limite de bairro, por exemplo, uma rodovia que dificulta, a Anhanguera, dificulta a passagem de um lado para o outro, evidentemente ela é um limite de bairro. Um acidente topográfico, qualquer coisa que impeça que uma pessoa que mora em um local vá em uma escola próxima, mas entre onde ele mora e a escola existe uma barreira física, então, ali foi feito um limite de bairro. Esses foram os critérios adotados. Essa nova lei, em relação à lei de 188 de 1996, o que ela está fazendo é denominando bairros rurais, que a lei 188 de 1996 não dava nome para os bairros rurais. Consequentemente, em alguma zona rural, ficava tudo uma coisa só. Agora nós procuramos estender a denominação também para os bairros rurais, exceto para o território da Serra do Japi, que ficou uma coisa só. Então, basicamente, é uma atualização da lei 188 de 1996. Muito obrigado, Sinésio. Marilena Negro. Nós vamos olhar com mais cuidado, porque depois teríamos dúvidas, viu, que ainda tem algumas dúvidas, Sinésio. Obrigada. Muito obrigado, Marilena. Não havendo mais manifestações do plenário, concedo agora a palavra. Não havendo nenhum cidadão inscrito para a discussão nem no primeiro, nem no segundo item da pauta, nós iremos fazer uma alteração da pauta e apreciar... A presidência aguarda a deputada convidada pelo vereador Carlos Kubitsa para fazer a discussão no terceiro item da ordem do dia, que é o projeto de lei nº 9.889, de autoria do vereador Carlos Alberto Kubitsa, o vereador Carlão Kubitsa, que autoriza convênio entre a Prefeitura e instituições privadas para atendimento de crianças excedentes da rede municipal de creches. Nós aguardamos ainda uma convidada desta presidência para a discussão no projeto. E também aguardamos a chegada do secretário municipal de finanças para a apreciação do quarto item da ordem do dia, que é o projeto de emenda à lei orgânica de Jundiaí, nº 89, de 2008, de autoria do engenheiro Marcelo Roberto Gastaldo, que altera a lei orgânica de Jundiaí para instituir o programa de metas do Executivo. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Julião. Será que nós vamos ficar aí aguardando um tempo? Discutir um pouquinho, então, com o Sinésio, com o Pacanaro, a respeito dos dois projetos, porque eu acho que são projetos muito tranquilos, que absolutamente não têm, assim, nenhum tipo de impacto, que não seja até o aumento burocrático, às vezes, dentro da Secretaria de Obras, na questão do armazenamento de tantos processos fotográficos que a gente vai ter das obras aí, que eu acho que tem que ser começado a pensar em como é que vai se fazer toda essa guarda, porque, na realidade, eu acho que aumenta a responsabilidade do responsável pela obra, pelo que a gente consegue entender, até pelo que eu conversei com o próprio engenheiro Reinaldo Pacaná, e, consequentemente, também aumenta por parte da Prefeitura, que passa a receber uma coleção de fotografias do andamento das obras na nossa cidade, que não são poucas as obras que a gente vê acontecendo. E, em relação ao que o engenheiro Sinésio estava colocando, a respeito da saúde, pelo que eu tenho de experiência na questão da divisão da cidade, O problema maior que nós temos, Sinésio, não é de você seguir, às vezes, o ordenamento da imposição do abairramento, e, sim, é do problema de locomoção e da proximidade que você tem de um determinado ponto de atendimento. Eu me lembro perfeitamente de quando nós tivemos a mudança das pessoas para o Morada das Vinhas, onde a gente não tinha uma unidade básica de saúde, e nós tínhamos na região ali a unidade básica de Corrupira, nós temos a unidade básica de Corrupira, que é um prédio muito bem organizadinho, preparado para ser uma unidade básica de saúde, construído com essa finalidade, e que, pela densidade demográfica daquela época, chegava quase que a ter uma subutilização, estando preparado, com algumas modificações, a dar suporte para os moradores do Morado das Vinhas. No entanto, nós tivemos, foi um acréscimo enorme de atendimentos na Vila Hortolândia. motivo, o ônibus ia para a Hortolândia, as pessoas iam para a Hortolândia, porque aproveitavam, faziam suas compras nos mercados, no comércio da Vila Hortolândia. Não, não adianta, às vezes, a gente queria obrigar a pessoa a ir, ela vai aonde também a facilidade do acesso lhe permite. Eu vejo essa discussão da divisão até a nível de Estado, porque nós temos a macro, o ERC, o Escritório Regional de Saúde, na região de Campinas, e aí você tem a micro-região de Jundiaí. Nós temos duas cidades que pertencem à nossa micro-região, que é Itatiba e Morungaba, que nós praticamente não fazemos referências. Eles não fazem referência com Jundiaí. Se nós pegarmos o atendimento que nós temos de pessoas de Morungaba e de Itatiba e Jundiaí, é mínimo. Por quê? Porque o acesso a Campinas é muito mais fácil. Em compensação, nós temos uma invasão de Cajamar, de Caieiras, de Frango da Rocha, porque o acesso é mais fácil. Então, precisaria também se estudar a nível de locomoção das pessoas, que você até falou da barreira física, às vezes, de você poder fazer. E, às vezes, a gente tinha brigas, e acredito que isso continua a discussão até hoje, porque as pessoas, às vezes, estão no limite. A rua dela, vamos dizer assim, fica a mesma distância da unidade básica A da unidade básica B. Mas é mais fácil ela ir na A. Mas a gente quer obrigá-la a ir na B. E ela não vai. Então, acho que também nós temos que ter esse pensamento, que, às vezes, não é só a divisão do bairro que faz com que você tenha uma acessibilidade mais fácil ou não. Presidente. Sinésio, enquanto o presidente discute lá, só vê a possibilidade de se dar para disponibilizar esse novo mapa com essas áreas pela internet, se existe. Eu acho que, sem dúvida, a partir desse projeto, desse primeiro mapa, que foi feito a partir da Lei 18896, é que a prefeitura desenvolveu aquele programa Conheça Seu Bairro. Quer dizer, a partir da lei, passou a ser possível receber informações por bairro. E foi produzido aquele documento, aquele projetinho, que ficou disponibilizado para a população, com informações de cada bairro, o número de pessoas, a história, um pequeno histórico do bairro, quais os equipamentos públicos que existem naquele bairro. Isso foi feito a partir desse projeto e foi amplamente divulgado. Então, hoje, essa planta, que é a planta que acompanha o projeto de lei, ela está pronta num sistema, usando aí um programa fácil, não é um programa específico de cartografia, é um programa que todo mundo tem, e é fácil de disponibilizar. Eu acho que não há problema nenhum. Havendo disposição, então, para a colocação na internet da planta, um novo arruamento, um novo planejamento, nós iremos suspender por cinco minutos para aguardar a chegada dos convidados desta mesa diretora para os dois próximos itens da ordem do dia da audiência pública. Os trabalhos estão suspensos por até dez minutos, se necessário. Obrigado. 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 Estão reabertos os trabalhos. Gostaria de, já imediatamente, convidar para que fizesse a composição da mesa conosco. A deputada Ana Perugini. Muito obrigado, deputada, pela sua presença aqui em nosso parlamento municipal. Queria pedir desculpas à vereadora Ana Tonelli, que foi presidente da casa, apresentar a vereadora nossa, a PMDB, viu, Ana? Nossa companheira também. O vereador Júlio também, nosso vereador, PSDB. Eu passo para a deputada. Vou passar para você, você faz o primeiro dia. Então, conforme nós havíamos conversado aqui em plenário, nós aguardávamos a presença da deputada Ana Perugini, para que faça a discussão conosco do projeto de lei de número 9.889, de 2007, de autoria do vereador Carlos Alberto Kubitsa, que autoriza convênio entre prefeitura municipal e instituições privadas para atendimento de crianças excedentes da rede municipal de creches. Então, gostaria de passar inicialmente a palavra para o vereador Carlos Kubitsa, que em seguida dará a palavra à deputada Ana Perugini. Obrigado, Luiz Fernando, presidente da casa, em nome do qual cumprimento todos os vereadores presentes, distinto público presente em plenário, diretores, funcionários da prefeitura, entidades. Quando eu pensei em elaborar esse projeto, nós já tínhamos tido várias reclamações, acredito eu que todos nós, vereadores, e o próprio secretário de Educação, que infelizmente hoje não está presente, sabe das dificuldades da falta de vagas na rede pública com relação às creches. Hoje em dia, está sendo comum a mãe sair de casa e deixar a criança com alguém, e ela prefere deixar numa creche, mas infelizmente a falta de vagas na rede pública municipal faz com que muitas vezes ela sacrifique, inclusive um vizinho, ou mesmo um parente, ou mesmo até sacrifique ela não ir trabalhar para poder ficar em casa para a questão da sua ajuda financeira dentro do lar. Nesse sentido, em conversa com a deputada Ana Perugini, explicando que não é só um problema nosso também, a gente entende tudo isso, ela me apresentou esse projeto que hoje é implementado em várias cidades, eu vou passar daqui a pouco a palavra à deputada, para falar da experiência positiva que nós estivemos. E esse projeto é um projeto que autoriza o Executivo a firmar convênio com entidades filantrópicas, escolas particulares, educação, para que aumente a oferta de vagas do Bolsa Creche na rede municipal. Ou seja, nós estamos autorizando o Executivo a efetuar esses convênios. Nesse sentido, nós diminuiríamos consideravelmente, porque a questão das vagas é de imediata, porque daqui a um ano, dois anos, a criança já está quase em idade escolar e já não precisa mais da creche. Então, com esse projeto, nós estamos garantindo ao prefeito que o mesmo firme esses convênios, evidentemente dentro de umas regras, dentro de um custo, que a Prefeitura hoje tem esse levantamento com relação a quanto custa uma criança na creche pública, para que isso surta efeito de imediato. Porque ontem mesmo estivemos na Prefeitura, e nós sabemos que praticamente em cada bairro da cidade tem, no mínimo, uma lista de espera de mais de 120 crianças. Quando não, na região lá do Varjão, do Fazenda Grande, do Almerim, do Residencial, que a lista já chega perto de 400 crianças. Evidentemente que é um caso atípico, é uma região que está crescendo dia após dia, mas nós temos a certeza de que esse projeto virá de encontro aos anseios da própria Prefeitura, que em função da demanda exagerada na cidade, uma demanda muito grande, a Prefeitura não consegue, mesmo com as construções das novas unidades de creche, suprir essa demanda. Então eu gostaria, já de imediato, passar para a deputada, em primeiro lugar, saudar a deputada, agradecendo ao convite feito, ela que esteve acamada nos últimos dias, mas que veio para cá com muito carinho. Tenho certeza de que a deputada, com a sua experiência em todas as cidades, que ela conseguiu implementar esse projeto, conseguiu fazer com que o Executivo aprovasse essas leis, com certeza ela nos trará, sim, bastante ensinamentos, para que nós também, junto ao Prefeito Municipal, consigamos fazer com que esse projeto seja aprovado e que a gente tenha as nossas crianças cada vez melhor adequadas nas creches, ou mesmo nessas instituições no qual nós estamos autorizando a Prefeitura. Bom dia, deputada, e gostaria que a senhora falasse sobre as suas experiências com esse projeto tão interessante para a nossa comunidade. Bom dia a todos. Eu quero saudar e agradecer a oportunidade ao querido vereador Carlão, aqui da cidade de Jundiaí, e na pessoa do presidente da Câmara, cumprimentar a todos os vereadores e a todas as vereadoras aqui presentes. E agradecer principalmente a sensibilidade, a sensibilidade deste homem. Sensibilidade, porque quando nós falamos de sensibilidade, nós lembramos logo crianças e mulheres. Mas a sensibilidade é algo que deve estar presente em todos os seres humanos, principalmente naqueles que estão investidos em um cargo público. Esse projeto do Bolsa Crest, Carlão, não foi uma ideia da Ana. Ele já existe, e existia mesmo antes da propositura na cidade de Hortolândia, na cidade de Iperacicaba, onde ocorreu com êxito desde o início, com alguns percalços que foram sendo supridos à medida que o projeto foi sendo aplicado. Na cidade de Hortolândia, ele nasceu de pedidos imediatos de mães, no momento em que nós teríamos que duplicar o número de vagas existentes nas creches para atendermos à demanda represada na fila de espera. Eu acredito que em todas as cidades, normalmente com mais de 100 mil habitantes, aqui em Hortolândia, nós temos aproximadamente 350 mil habitantes. Há uma represália, uma fila de espera de crianças aguardando por uma vaga na creche. Como mulher e como mãe, eu gostaria muito que as crianças, desde o seu primeiro momento de vida, depois do seu afastamento do seio materno, pudessem ficar com suas mães, e aqui eu falo de uma quebra de paradigma da educação, com suas mães, com suas avós, com seus avós, brincando numa praça bem perto da sua casa, com um monitor que pudesse estar orientando os educadores primários dessa fase tão importante na educação. Eu sempre lembro que o maior ensino que nós podemos ter não se dá em nenhum momento na universidade, se dá no banco de areia, quando nós aprendemos a respeitar o espaço do outro, no momento de partilhar a pazinha na hora de brincar no tanque de areia. É esse o momento mais importante do nosso aprender. E vai durar durante toda a fase da nossa vida. E muitas crianças não têm esse momento. Não têm esse momento porque os pais precisam de trabalhar, a economia os obrigou a sair de casa, nós temos nossos filhos, porque são nossos, os seres humanos diferentes de qualquer outro ser no nosso mundo, não são só da família que gerou, mas pertencem à comunidade. E é assim que tem que ser encarado. Os pais saem para trabalhar e normalmente os filhos daqueles que não têm onde ficar ficam com o que nós chamamos de mãe crecheiras hoje, que se tornou comum hoje no nosso estado de São Paulo. Qualquer um de nós que sai andando pelos bairros periféricos, podemos encontrar casas com colchonetes do lado de fora, casas sem condição de abrigar sequer os moradores, mas atendendo a demanda daquela comunidade. Porque as pessoas desesperadas para manter a subsistência dentro de casa têm que deixar seus filhos em algum lugar. E muitas vezes o poder público não consegue atender essa demanda. E não consegue atender essa demanda porque, infelizmente, essa educação que é muito procurada é a educação mais cara que nós temos. Então, essa parceria não desobriga o poder público de construir escolas adequadas, de construir creches com espaços abertos, cheios de verde para as nossas crianças. Mas essa parceria chama a responsabilidade que é possível acontecer para que nossas crianças não fiquem amontoadas em fundos de quintais, para que nossas crianças não tenham aquela justificativa que, do ponto de vista logístico, é aceitável, que nós não temos dinheiro suficiente para construir mais creches. Mas nós temos que ter a ousadia que o nosso dever impõe de fazer uma parceria. Nós fazemos tantas parcerias para construir pontes, construir estradas. por que nós não podemos fazer uma parceria ousada com o poder privado para que nossas crianças não recebam o espaço adequado e o atendimento pedagógico e a orientação adequada durante essa primeira fase que é tão importante na nossa vida. E, com uma diferença muito interessante, nós, contrariando tudo o que falamos, isso não pode ser feito porque nós estamos desobrigando o poder público de construir creches. Eu digo com muita tranquilidade, vereador presidente, que essa é uma forma do poder público que tem que dar direção, de fato, de como tem que ser a educação pública até entrar o recinto particular, o recinto privado e dizer, ora, essa é a educação, porque prevê uma parceria pedagógica com a instituição que mantém o convênio com a prefeitura. Então, não há por que dizer que nós estamos simplesmente abrindo mão daquilo que é de suma importância hoje no Estado, que é direcionar a educação pública que nós desejamos ter. Nós vamos estar afirmando ao firmar o convênio, fazendo uma parceria pedagógica com a instituição. E essa instituição tem que, necessariamente, cumprir toda uma série de requisitos para que o convênio seja feito. Então, cumprindo esses requisitos, há essa parceria e com um outro dado muito interessante. A criança que frequenta a escola privada, a entidade filantrópica, a ONG, que mantém um convênio com a prefeitura, nesse convênio do Bolsa-Crest, ela não pode, de maneira nenhuma, tratar com diferença o bolsista. O bolsista é um aluno da entidade, tal qual aquele também que adentrou pelos meios particulares naquela entidade. Não pode haver qualquer diferenciação. O que nós temos observado nas cidades que aderiram a esse programa é que houve um crescimento de qualidade nas escolas particulares e eu tenho conhecido escolas e mais escolas e fui acusada num primeiro momento. Eu nem sabia que existia esse tipo de coisa, porque eu era preveriadora de começo, o Carlão falou assim, olha, você está querendo criar esse Bolsa-Crest? Porque você está querendo beneficiar a escola. Eu falei, mas eu não conheço nenhuma escola, eu não estou entendendo o que está sendo colocado. Depois a gente, mas no decorrer da nossa vida pública, a gente começa a entender o que há de fato no público e no indivíduo mesquinho. O fato é que nós temos que olhar para as crianças e quem tem três anos hoje, quem tem quatro anos hoje, amanhã vai ter quatro e cinco e depois cinco e seis e assim por diante. A infância, ela não espera em momento nenhum a fila por uma vaga, ela não espera. Mas as nossas crianças precisam ter esperança naqueles que estão investidos de autoridade e que têm por obrigação procurar uma forma de exercer com responsabilidade essa política que é a política social e que tem que ser a política de primeira categoria e não o contrário. Nós temos que começar a banir dos nossos livros políticos de que a política de primeira é aquela que visa o lucro. A política de primeira é aquela que implementa o crescimento do ser humano. E investir em educação com certeza é política de primeira. E nós precisamos lançar mão de nossa criatividade, da nossa solidariedade, da nossa confiança, autoconfiança, porque nós vamos fiscalizar o que está acontecendo. De maneira nenhuma o projeto vai ser aprovado, é uma lei autorizativa e não deixar isso acontecer, mas vamos acompanhar passo a passo todo esse trajeto lá dentro da prefeitura, como é que isso vai dar, se dá, com uma organização das mães, das crianças, dos pais que têm vontade de tirar seus filhos dessa lista de espera. E depois o acompanhamento junto às entidades que firmaram esse convênio para que o Bolsa Crest, também aqui na cidade de Jundiaí, seja um sucesso. Seja um sucesso para as mães, para as crianças, para os pais, para as donas e donos das escolas que têm, por amor, a profissão, a educação infantil e, por conseguinte, para o resultado final, a nossa cidade de Jundiaí, que, com certeza, não vai deixar de ter lista de espera, como nós já tivemos na cidade onde o projeto foi implementado, que a lista de espera zerou. e vamos sonhar com o dia em que nós vamos quebrar esse paradigma da educação e vamos conseguir dinheiro suficiente na educação para que nós tenhamos praças monitoradas onde as nossas crianças procurem cada vez menos as creches e o banco de areia na nossa praça perto de casa seja o espaço fundamental da nossa melhor educação e a educação que vai nos tornar os seres humanos de primeira nessa economia política que tem que ser de primeira a edificação do ser humano. Parabéns, Carlão, pela sua simbilidade, parabéns às cidades de Jundiaí, parabéns à Câmara de Vereadores. Eu tenho certeza que o projeto vai ser um sucesso e o futuro é que vai garantir isso. Parabéns. Obrigado, deputada Ana, pelas suas sempre gentis e sábias palavras. Eu gostaria de anunciar a presença do nosso secretário de Finanças, José Antônio Parimosco, obrigado pela presença. Dando prosseguimento, já que o presidente da casa teve que atender um telefonema urgente, daqui a pouco ele retorna, eu gostaria de dar a palavra, passar a palavra já à primeira vereadora inscrita, que é a vereadora Ana Vicentina Toneli. Primeiramente, presidente, vereador Carlão, exercendo a função nesta manhã, cumprimentar o senhor pelo projeto, como mãe, como filha, cumprimentar e agradecer a presença, me perdoe, da minha chará, a deputada Ana, que coloca com propriedade a necessidade que nós temos de um projeto nesse sentido. Cumprimento também a pessoa que nos prestigia nesta manhã, nosso secretário de Finanças do município, José Antônio Parimosco, e dizer que, vereador Carlão, nós tivemos, num passado, um tanto quanto distante, já uma parceria da prefeitura com uma creche particular, na esquina da doutora Almeida com a Rangel Pestana, porque cargas d'água parou o funcionamento e ficaram aí as mães, não é, ao Deus dará com os seus filhos. E quando a deputada coloca da necessidade, é óbvio que nós mães não queremos absolutamente deixar as crianças sem a nossa proteção, o nosso cuidado, mas a vida nos impõe isso. Eu, como filha única, fui criada na creche da Argos, saudosa Argos. Meu pai trabalhava na empresa, a minha mãe era doméstica, e por ele ser funcionário, dava o direito de deixar os bebês, as crianças na creche. E era uma creche mantida por freiras, aliás, dirigida por freiras e mantidas pela empresa. A CLT, ou seja, a Constituição das Leis do Trabalho, se não me engano, ainda continua, não houve modificação, que toda empresa com um determinado número de mulheres, ela é obrigada ou a manter uma creche ou um convênio com creche para que as suas funcionárias deixem as crianças. Mas, lamentavelmente, não existe fiscalização e isso não acontece. Eu tive a felicidade de ter a minha mãe morando comigo e eu dei o primeiro banho na minha única filha deputada. Ela tinha oito meses, porque, à época, eu trabalhava na rádio, no Sindicato dos Metalúrgicos e era vereadora. Então, veja que era impossível, não era difícil você cuidar. Mas tinha mãe que, da mesma maneira, me deixou numa creche pela necessidade, mas ela cuidou como se a gente cuidasse, até melhor, às vezes até desencaminho um pouquinho, mas até melhor. Então, cumprimentar o vereador Carlão e já tem, desde já, o meu apoio nesse sentido. Porque, como sempre fala o prefeito Arifossen, eu diria que até na construção de creches, como em outras coisas, dinâmico, porque ele se preocupou e bastante, construiu muitas creches na sua administração, mas, infelizmente, ainda não o suficiente, não é verdade? Então, a construção da creche, ela não é tão difícil, equipá-la e mantê-la é que é o problema. Então, eu tenho a impressão que, se aprovado esse projeto de vossa excelência e se o prefeito o acatar e sancionar a lei, eu tenho a impressão que, se não acabarmos, iremos, pelo menos, melhorar e muito a situação das mães que trabalham fora de casa e que moram no nosso município. Agora, tem um detalhe só que, me perdoem as mães que estão em casa, mas nós temos que ser autênticos e não demagogos ou demagógicos, principalmente nós que militamos na vida pública. Infelizmente, o que diz a lei hoje, antigamente, ela obrigava que a mãe trabalhasse fora de casa para deixar a criança numa creche. Hoje, não é mais necessário. qualquer mãe que queira deixar um bebê ou uma criança na creche, ela tem o direito líquido e certo de o fazer. Na minha opinião, tira a vaga daquelas mães que precisam, que necessitam ganhar um dinheiro para ajudar no sustento da família e que acabam ficando sem a vaga e sem onde ter de deixar a criança, perde o trabalho, perde o dinheiro, perde o emprego e acaba continuando numa situação difícil para a família. Parabéns, vereador, e parabéns também por receber o prestígio da deputada Ana Perugini que vem para ajudá-lo a defender esse importante projeto de lei para a nossa cidade de Jundiaí. Obrigado. Eu é que agradeço, Ana, eu não esperava outra atitude, senão essa vossa excelência que já demonstrou inúmeras vezes o carinho pela sua mãe, pela Ana, a minha, a sua filha, e não seria diferente vindo do vossa excelência. E eu quero agradecer e espero mesmo contar com o apoio da nossa Câmara Municipal porque é um projeto de extrema relevância que eu tenho certeza que o prefeito irá sancionar. Eu gostaria de passar a palavra agora ao segundo vereador inscrito que é o vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Obrigado, senhor presidente e autor do projeto. Aqui recebendo hoje a deputada, prazer recebê-la, deputada. Amigos aqui, o secretário, o padre Mosk, projeto que a gente estava até comentando, a necessidade mesmo. E hoje, o terceiro setor realmente ele supre muitas deficiências que o executivo tem. Nós sabemos em todos os segmentos, questão social, de saúde, e agora essa questão até educacional também. nós sabemos que a prefeitura de um modo assim, muito pequeno em relação ao volume da necessidade de vagas de creche, tem algumas parcerias com algumas ou tem algum auxílio a algumas creches, nós estávamos citando aqui a creche Mãe Meimei, a creche lá da Hortolândia também, que tem algumas parcerias, mas nós sabemos da demanda. Hoje é uma realidade, até o próprio ECA exige a vaga da criança numa creche. Então, vem a encontro disso também, de uma exigência que o próprio Conexor faz no sentido de garantir a vaga. Sabemos, inclusive, que mães entram até com processos judiciais para garantir a vaga numa creche. Infelizmente, isso é uma realidade, uma necessidade, que hoje, não só a questão da própria criança, mas também da mãe, da necessidade de hoje de auxiliar na renda familiar, e muitas vezes as mães acabam não tendo possibilidade em função de não ter, inclusive, onde deixar sua criança, embora a vaga da creche é direito da criança e não da mãe. Então, um projeto interessante, embora venha com os vícios que a gente batalha muito no sentido até de reverter da inconstitucionalidade, da ilegalidade, acho que nós vamos, mais uma vez, tentar sensibilizar o executivo no sentido, até porque é uma lei autorizativa, no sentido de se fazer o convênio, não está se obrigando que se faça. Então, acho que é uma propositura muito interessante, parabéns pela iniciativa, tem o apoio, sim, desse vereador, assim como da bancada, que tenho certeza, o Enivaldo também, vai conosco nesse sentido, parabenizar pela iniciativa, e mais uma vez, agradecer a presidência do deputado, que fez um preâmbulo muito interessante de locais bem-sucedidos com essa iniciativa. Parabéns. Obrigado, vereador Marcelo Gastaldo. Eu gostaria de... Vereadora Marilena Negra, próxima inscrita. Eu queria cumprimentar novamente a deputada Ana Perugini, o Carlão, pela iniciativa, a gente tem acompanhado a tramitação desse projeto, e até passar algumas informações para a deputada, que talvez ela não saiba. Jundiaí responde, está tentando se adequar dentro de um termo de ajustamento de conduta no Ministério Público, pela falta de investimento que houve nos últimos anos para as creches. Então, assim, o prefeito acelerou a construção de creches para cumprir realmente uma determinação cuidadosa, no sentido de que a gente dê conta das vagas, que a gente não consegue quantificar, falo em 2.500, eu acho pouco. Nós tivemos aqui um representante da Brinck, que nos mostrou um panorama muito diferente, quer dizer, assim, gradativamente, a gente reduziu muito o número de ofertas de vagas em creches. Então, assim, isso viria a suprir, de fato, a necessidade, porque é uma meta difícil de alcançar, quer dizer, construir equipamentos públicos para ofertar essas vagas e da forma como dispõe o ECA, que é o direito da criança. Então, nós vivenciamos um momento onde a prefeitura tem recebido muitos mandatos de segurança para efeito de conquistar aquela creche, então, acaba também por impedir que uma creche funcione com qualidade dentro do que é previsto com o número de crianças. Então, seria uma medida, assim, imediata, que pudesse, assim, contemplar mais rapidamente a necessidade do município. Entretanto, eu tenho acompanhado muito as discussões no âmbito da defesa da criança e a gente sabe que o que a vereadora Ana levantou é um fato. A gente tem que trabalhar junto, ao mesmo tempo que o poder público oferte e dê condições de acolher as crianças do nosso município, que as empresas façam a sua parte e que a gente sabe que não faz. Então, fica, assim, um descomprometimento das empresas no sentido de dar, ofertar, e nós temos aqui empresas grandes que é quase que exclusivamente de mulheres. Quase que exclusivamente de mulheres. Então, a gente sabe, assim, que o retorno social do mercado de trabalho tem que existir. Então, nós sabemos das dificuldades, mas sabemos que esse é um dos caminhos que poderá facilitar com critério. Vamos ofertar essas vagas para as mães que realmente estão necessitando delas. Acho que aí cabe ao poder público também, nesse momento que está nesse ajustamento de conduta, de fazer alguns critérios para que possa dar com mais equidade a distribuição dessas vagas. Então, eu vejo com bastante otimismo o fato do secretário acolher, viu, Carlão, com carinho o seu projeto e ver a possibilidade que existem instituições filantrópicas que já poderiam ser conveniadas para ofertar essas vagas de uma forma mais efetiva e que rapidamente a gente dê conta dessa faixa etária que passa muito rápido e não estão sendo cuidadas da maneira como gostaríamos que fossem cuidadas. Então, parabéns pela iniciativa, terá o nosso apoio e tenho certeza aqui de todo o plenário. Eu agradeço as palavras da vereadora Marilena Nego. Vereador Gerson Sertori, próximo inscrito. Meu líder, Carlão, belo projeto, deputada, Ana, prazer ter você presente aqui hoje conosco nessa discussão. Quero dizer, Carlão, que isso é muito importante, apesar de você já estar criando o custo, pra frente, pra nós? Mas isso é, sem dúvida nenhuma, relevante, importante, porque a gente sabe, e como a deputada disse, a educação começa lá atrás, não é depois nas universidades. Lá é a sequência e a consequência de tudo que a gente começou aqui atrás, quando realmente as crianças necessitam. quero dizer também, eu ouvi aqui a Marilena falando do TAC, do termo de ajuste e de conduta, das creches que estão acontecendo, e não aconteceram, porque a gente tinha no passado, ainda que seja o mesmo governo, um governo de continuidade, mas que não foi investido. Nós tínhamos uma supersecretaria, um supersecretário, que se diz de oposição. agora espero que realmente ele tenha mudado a sua conduta, assim como o termo de conduta, e que não investiu nada em creches, não investiu nada, ainda que tivesse uma supersecretaria com um orçamento maravilhoso, um orçamento maravilhoso. Então, infelizmente, a gente tem esse déficit em creches por tudo que aconteceu nessa continuidade e principalmente no que aconteceu há cinco, seis, sete, oito anos atrás. E agora a gente tem que correr atrás do prejuízo e ações como essa, atitudes como essa, com certeza acabam favorecendo. Então, está de parabéns e com certeza você vai conseguir ter esse projeto emplacado. Obrigado, Gerson, pelas palavras. Vereador Júlio César, é o próximo inscrito. Vereador Carlos Kubits, a deputada Ana Perugini, eu acho que a gente vai ter que olhar com bastante carinho esse projeto colocado por vossa senhoria no sentido de que Jundiaí já tem, como já foi dito aqui pela vereadora Ana Tonelli, pelo vereador Marcelo Gastal, tenho certeza que era de conhecimento de vossa senhoria também, eu acho que o projeto ele vem no sentido de somar e de agregar o que é muito importante na atenção que a gente deve dar à educação das nossas crianças. Em que pese, eu em muitos casos, entender que a gente começa a desvirtuar algo muito maior que é a família, que é o seio familiar, porque na realidade hoje eu vejo dois problemas que nós temos na nossa sociedade. nós temos na atenção primária das nossas crianças com a saída das mães para o mercado de trabalho e por mais que a gente imagine que o poder público através de creches próprias ou particulares possam dar essa atenção, não é a mesma atenção que o seio familiar pode dar. E no outro extremo nós também temos um problema estabelecido tendo em vista a esticada do nível de qualidade de vida do nosso país, fazendo com que nós tenhamos aí acrescido alguns anos de vida e nós já não temos mais também quem cuide das pessoas de idade que era também um papel exercido normalmente pelas filhas que cuidavam das crianças e cuidavam dos pais. Nós também, tanto que Jundiaí já tem até a creche do idoso, ainda algo incipiente, mas que a gente começa a ter uma necessidade. então, eu até às vezes me questiono de algumas atitudes que nós enquanto seres humanos estamos tomando. Porque todos nós aqui, eu acho que sem exceção, fomos cuidados pelos nossos pais. Eu fui cuidado pela minha mãe e pelo meu pai, educado dentro do seio da família, aprendendo muito o respeito. E por ser filho de professor, aprendi até a respeitar o professor, coisa que hoje a gente não vê em muitas escolas, porque você acaba não tendo a cobrança, às vezes, dentro da família. Porque deixa de haver uma certa responsabilidade, passa-se a responsabilidade. mas acho que o projeto deve ser analisado com muito carinho, acho que a audiência pública, e me estranha, e liguei ao secretário de educação, não ter aqui alguém da secretaria da educação, até para expor o que nós temos no município, acho que houve uma falha de correspondência, porque deve ter havido algum problema, sim, o que eu pude apurar junto à presidência da casa, foi encaminhado, e não tenho dúvidas de que foi encaminhado, mas às vezes pode ter acontecido algum problema, mas não impede, vereador Cardão, que a gente faça essa discussão, a gente tem informações a respeito do que foi assinado junto ao Ministério Público, que também eu acho que é uma ingerência que o Ministério Público e que o Poder Judiciário às vezes acaba fazendo, e eu senti isso um pouco quando fui secretário da Saúde, na questão da saúde, que nós temos que repensar também, porque a gente vê também alguns abusos que acontecem, e Jundiaí assinou e se comprometeu e vai cumprir com o termo de ajuste, que era a criação de 1.500 novas vagas, ampliando com isso o leque de atendimento, com algumas adaptações até em algumas pré-escolas, porque a gente sabe que a cidade muda o seu desenvolvimento, basta a gente ver o que está acontecendo em algumas escolas que nós antigamente tínhamos completas, como é o caso aqui do Gandra, onde tive a oportunidade de estudar, se formos hoje verificar, nós veremos que nós temos lá muitas salas desocupadas, porque a cidade deixa de frequentar o centro, ela passa a frequentar muito mais a sua localidade, a cidade cresce e obviamente o centro deixa de ser frequentado na questão de escolas, então nós temos até que começar a já pensar num aproveitamento desses prédios de uma melhor maneira, uma maneira mais racional, então acho que é importante esse crescimento que a gente está tendo nesse número de vagas, nessa atenção, mas acho que nós temos também que tomar um pouquinho de cuidado para que a gente não crie pessoas sem um vínculo familiar, sem esse vínculo de carinho das famílias, eu acho que nós temos que fazer um trabalho nesse sentido também, então acho que, obviamente, nós vamos dar o apoio ao projeto dentro daquilo que ele pode agregar para melhorarmos as condições na cidade de Jundiaí, então só posso parabenizar o vereador pela iniciativa e tenho certeza que dentro daquilo que for possível a gente contribuir para melhorar o nosso atendimento na cidade de Jundiaí, nós estaremos fazendo. Vereador Carlão, só me permite uma parte que eu gostaria de comentar o que o vereador Juliano falou, que é no sentido da preocupação dele em relação ao vínculo familiar, que acho que tem uma preocupação de todos, acho que a gente é convivência familiar, acho que tem que ser sempre alvo da nossa preocupação, mas até para situar um pouquinho a nossa deputada, nossa cidade ela tem uma origem industrial, então algumas gerações e os meus avós vivenciaram isso, então os meus pais, os meus sogros tiveram seus filhos em creche, então algumas, a creche da Argos mantinha, a indústria mantinha uma creche e por aí, aí as entidades filantrópicas se instituíram na cidade, a Casa da Criança, Aprendizado Dom José Gaspar e muitas outras entidades, depois da creche Mãe Meimei, nós temos entidades filantrópicas até hoje, normalmente ligadas a alguma ordem religiosa, que dão esse suporte para a sociedade, então grande parcela da nossa comunidade tem essa referência da creche, então essa questão do trabalhador, o operariado da nossa cidade, tem isso, encara isso naturalmente e cobra esse equipamento público, então cobra, porque realmente as indústrias foram, o nosso perfil foi se modificando, mas a necessidade de um mercado de trabalho é premente, então é só para dizer que a gente também tem essa tradição na nossa história da cidade de criança em creche desde muito cedo e há muito tempo, então é a nossa característica aqui da cidade, era só um comentário. Eu quero agradecer até a complementação daquilo que o vereador Júlio estava comentando e dizer do seguinte, nada melhor do que o próprio secretário de educação para saber dessa problemática que é, porque ele tem recebido inúmeros pedidos, meus então é quase que toda semana que venha uma demanda e fala, eu não sei o que está acontecendo, como é que está, está na lista de espera, está na lista de espera e vai continuar esperando. A sua preocupação, nome vereador, com relação à questão de que o leito, o seio familiar realmente é o melhor local para o aprendizado, para o crescimento, mas nesse sentido, eu queria dizer que a vossa excelência vai ter oportunidade de ler o processo, o projeto todo na íntegra e dizer que tudo isso está vinculado até um projeto pedagógico da própria Secretaria de Educação, porque essas entidades, elas têm que estar vinculadas ao projeto pedagógico que hoje, no meu entendimento pessoal, é um projeto maravilhoso. Eu tive a oportunidade de ver as oficinas em que a Secretaria de Educação promove. Meus netos estiveram recentemente no Complexo Argos para uma atividade matinal lá. Então, eu acredito que a preocupação desse projeto efetivamente é colocar essas crianças em locais que sigam a cartilha já formulada pela própria Secretaria de Educação, que é de realmente instruir, educar como se fosse, evidentemente, as suas diferenças que existem, mas como se tivesse a criança no seu dia a dia, dentro do seu lar, com profissionais capacitados e gabaritados para que essa criança, quando adentrar a essa creche, ela tenha os princípios básicos, norteados, em função de um crescimento dela dentro da creche, ou de uma intelectualidade, dos projetos pedagógicos, como eu disse anteriormente, voltados realmente para que a integração não fuja à questão familiar. Então, eu não tenho dúvidas, vereador Júlio, de que a sua preocupação ela é pertinente, mas que a preocupação do projeto e a preocupação tenho certeza que do secretário da Educação é que essas crianças estejam em locais saudáveis e para que o seu desenvolvimento não seja prejudicado. Queria também, nesse instante, esqueci, peço até desculpas de comunicar a presença do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, nosso popular vereador Val, que me parece que já quer fazer o uso da palavra e eu já cedo a palavra ao nome vereador. Obrigado, presidente. Quero parabenizá-lo pelo projeto 9.889, que é um projeto autorizativo que permite o convênio para a prefeitura poder conceder o atendimento a crianças às creches particulares. O PTB e o vereador Marcelo Gastaldo fizemos indicações junto ao prefeito, inclusive recentemente ele construiu a creche da Vila Hortolândia, onde inauguramos. Investir nas crianças, estamos investindo no futuro e no nosso futuro. Eu fiquei bastante feliz de ver a deputada Ana do PT numa explanação bonita, sensata, assim como nossa vereadora Ana também, enfim, todos que falaram, ver também o Parimoski aqui, ver também o vereador Julião citar que deveria ter alguém aqui também, da outra secretaria que não está mais interessada a parte, a pasta atinente, mas vi com grande entusiasmo um debate aqui que não foi tão eloquente, mas foi certeiro, mostrando que a esperança nossa está voltada certa em nossas crianças. Eu só devo parabenizá-lo, dizer que estou feliz por ver um projeto de tão grande valor nesta casa e que terei como líder do PTB e como já disse, eu e o Marcelo também temos pedido, fizemos gestão junto ao prefeito, ele tem nos atendido, mas não é o suficiente, existe aí centenas de crianças na fila em nossa cidade. O valor do lar, ele é muito grande sim na formação da criança, há dúvida, mas a vereadora Marilana foi precisa em dizer que é uma necessidade ter a creche e são muito bem cuidadas as nossas crianças que conseguem o atendimento, porque tem, como já dissemos, muitas aí na fila, infelizmente não temos aí uma capacidade de atendê-las como um todo. Lamento também, vereador, que a vaga seja da criança indiscriminadamente em relação à situação da mãe, como disse a Marilene e também a vereadora Ana, porque muitas mães não precisam, têm condições de cuidarem da sua criança sancionaram ainda mais o atendimento que é precário por falta de vagas e não ficam com suas crianças. Tenho visto isto e outras que precisam trabalhar e não tem, não se passa por esse crivo na escolha da vaga. Portanto, quero parabenizá-lo e dizer que quando vier esta casa é um daqueles projetos que eu voto com grande orgulho e com grande alegria. Parabéns, nobre vereador. Obrigado, vereador Val. Próximo vereador a fazer uso da palavra é o nosso professor, vereador Doca. Carlos, eu quero parabenizá-lo pela apresentação desse projeto, bem como, evidentemente, a colaboração que vem prestando a deputada Ana, que se encontra aqui em Jundéi hoje, e também com a presença do nosso secretário de Finanças, José Antônio Parimosca. Eu ouvi atentamente todos os companheiros e pessoas que falaram sobre esse projeto, e é uma linha que eu gosto demais, que é a parte humana. Nessa época que vivemos de máquinas, e evidentemente o ser humano às vezes é colocado a escanteio, como se diz no esporte, quando aparece um projeto de lei dessa natureza, legal ou não legal, para mim não importa em nenhum momento, o que nós temos é que trabalhar junto, evidentemente, com o vereador Carlos e tentar aprová-lo, e sensibilizar o senhor prefeito. É uma, esse projeto é interessante, é aquele pensamento que eu tenho na saúde, que inclusive já cheguei a falar na tribuna. Eu sou contra, eu sou contra frontamente com o problema de concorrência, vereador Carlos, principalmente na parte humana. A saúde, quando se faz uma concorrência, se abre os olhos, porque quando é uma empresa, por exemplo, uma construção, dá para o engenheiro tomar cuidado e verificar o andamento das obras e até embargar, mas a saúde não tem mais jeito. Então, abrir o convênio é importantíssimo, tanto na saúde, evidentemente, como também nas creches, serão os homens e as mulheres de amanhã, aonde, evidentemente, depois das creches terá a continuidade nas outras, na sua continuidade escolar. Então, nós formaremos, evidentemente, uma população educadamente e bem preparada para o futuro. Evita-se a violência, evita-se a proliferação de drogas e vai aí por diante. Portanto, eu sou favorável, mas olha de todo o coração nesse projeto de Vossa Excelência. E eu tenho certeza que a Câmara, aprovando, todos nós vamos ter que se dirigir até o Prefeito Municipal e sensibilizando. E com a presença do secretário José Parimosco, é interessante, veja bem, como disse também o vereador Júlio, se eu não me falo em memória, foi o vereador Júlio ou foi o outro vereador que falou, que as creches, quando é feita, não foi a vereadora Ana, foi a vereadora Ana, lembrei agora. Quando ela é montada, é fácil, eu quero ver, mantê-la. Isso é bem colocado por ela, porque o secretário de Finanças está aqui e sabe que às vezes você faz cinco, seis creches no município, mas a lei de responsabilidade fiscal não deixa aumentar o quadro. exato, senhor Carlos, não pode aumentar em virtude da lei de responsabilidade fiscal. Com os convênios firmados, senhor vereador Carlos, vai acabar esse problema. Certo? Que não vai ter que ser admitido funcionários. As próprias entidades terão esse compromisso como se fosse uma espécie de um serviço terceirizado. não sei se estou errado, quem pode depois me contestar ou explicar direitinho esse secretário que eu tanto estimo pela sua capacidade e pela sua inteligência. Portanto, vereador Carlos, os meus parabéns, contem com a minha colaboração, modesta colaboração, e a gente fica feliz em Jundiaí quando recebe uma deputada do porte e do pensamento desta deputada Ana que aqui se encontra. Portanto, é uma felicidade, Jundiaí sabe disso, que nós precisamos de força e de pessoas na área humana. Isso dá alegria da presença da gente. Muito obrigado e que conte com a gente. Eu é que agradeço, toca sempre sábio nas suas colocações, era um, fico lisonjeado, não esperava outra atitude que não essa, mas a gente sabe da luta que nós temos tido nessa casa em função do social e às vezes até da sensibilização do próprio prefeito com relação a projetos de relevância, não só esse projeto de minha autoria, mas inúmeros outros projetos que já passaram pela casa, que às vezes a gente tem que fazer um esforço incomensurável no sentido de estar lá pedindo para ele não vetar porque o projeto atende e muito a nossa sociedade. Eu queria, antes de passar, me perdoem o plenário, a palavra para o plenário, eu gostaria das considerações da deputada, porque me parece que ela tem uma agenda a ser cumprida em São Paulo e a gente está segurando a deputada aqui, é lógico que é um prazer tê-la aqui, se for o caso o dia todo, mas a gente sabe também dos seus compromissos e eu gostaria das suas considerações com relação a todas as falas, ao próprio projeto e aquilo que nós buscamos em conjunto, porque tenho na deputada uma parceira, não só na questão política, somos o mesmo partido, mas nas questões sociais que muito me agradam e que com certeza buscarei, junto ao mandato da deputada, estar buscando esses conhecimentos para a gente estar melhorando a cada dia a nossa vida aqui no município. Eu quero agradecer as palavras de carinho e isso só me chama mais responsabilidade para torná-las cada vez mais verdadeiras. Mas eu lembrei de uma passagem que algum tempo atrás nós estávamos num culto às sete horas da manhã, porque nós temos o hábito de cultuar com a comunidade uma vez ao mês e teve um evento, uma passagem na Bíblia que me chamou muita atenção, mas o comentário do pastor foi o seguinte, não tenha medo. Na Bíblia nós temos 365 vezes o termo não tenha medo, porque talvez nós tenhamos todo dia que não ter medo de fato, não tenha medo daquilo que é novo. Cresce é um direito da criança, sim, é um direito da criança e não da mãe, porque as nossas ruas hoje não são ruas mais de pé de moleque, de bolinha de gude, de pular corda ou de pé de manga. As nossas ruas são ruas de asfalto, onde os carros passam correndo e nós precisamos de lombadas, que já são disciplinadas pelo código de trânsito hoje, porque todo mundo quando tem hoje uma rua asfaltada, tem uma lombada e as mães que ficam em casa com suas crianças hoje, que não são mais em quatro, três irmãos, agora nós temos famílias com um, quem tem coragem em dois, que ousadia ter três filhos e as crianças têm o direito de crescer com crianças e aprender com crianças. Quando eu falo do tanque de areia, do espaço universitário que é esse tanque de areia e que é a maior educação que nós podemos ter como seres humanos, nós precisamos de crianças brincando com a pazinha e não alguém que nós temos que olhar de baixo para cima. Daí a necessidade da quebra de paradigma da educação e do meu sonho de fato de termos praças logo no final da rua com um monitor orientando o desenrolar dessa educação, disso sim, de fato, afugentar essa fila de espera na creche. Mas enquanto nossa economia não nos permite investir de tal monta nesse projeto, nessa quebra de paradigma da educação que vai ser um salto de qualidade muito grande, nós precisamos de vaga em creches, em creches grandes, arborizadas, onde nós possamos ter o pé de moleque, a bola de gude e o pé de manga para as crianças brincarem. Então, quando nós não temos isso, nós precisamos de dizer, olha, não dá mais para esperar, a infância não está esperando mais. Nós precisamos investir em vagas, de que forma? Não podemos construir prédios, não temos como ampliar o quadro de funcionários da prefeitura? Vamos fazer parceria, vamos ser ousados. Nós vamos estar entregando a nossa educação pública à educação privada? Oxa, nada disso, nós estamos fazendo uma parceria, o pedagogo vai frequentar o curso da prefeitura, da secretaria da educação, nós precisamos inovar, nós não podemos ter dúvidas. outra questão é o conceito de família para o nosso novo código civil hoje, no nosso século XXI, foi alterado, nós sabemos que nós temos famílias e famílias, hoje até a guarda das nossas crianças hoje pode ser partilhada, nós gostaríamos que fosse diferente, gostaríamos, mas nós temos um avanço que vem se dando em função da miséria no mundo, não só do egoísmo humano, mas da miséria no mundo ter impulsionado para um crescimento, e a ONU no ano de 2000 decidiu que para acabar com a mortalidade infantil, com a miséria no mundo que chega hoje na ordem de 1 bilhão e 100 milhões de pessoas em estado de fome, nós precisamos de garantir a participação da mulher na sociedade, na economia, na política, na saúde e na educação. Isso é de suma importância, porque quando nós garantimos isso, nós diminuímos a mortalidade infantil, nós diminuímos a falta de acesso à educação, para cada ano de escolaridade de uma mulher, nós temos 10 anos de educação garantido para um filho. Então, nós precisamos garantir a participação da mulher em todos os espaços, isso é uma questão de direito humano. Quando nós colocamos papéis definidos na sociedade, da mulher como responsável pela família, nós estamos contradizendo um estudo que já vem avançando, para que o homem e a mulher partilhem dons que lhe foram dados e não papéis estereotipados onde cabem a um papel e o outro o outro, como se um não tivesse a capacidade de exercer com tanta dignidade e com tanta competência em um outro lugar. Então, nós precisamos garantir o acesso à participação de todos os seres humanos, homens ou mulheres, em todos os espaços da sociedade, inclusive do homem assumir o papel também de cuidar do seu pai idoso, da sua mãe idosa, do seu sogro, da sua sogra idosa. Nós estamos banindo até o conceito e, graças a Deus, banindo o conceito de asilo, nós temos que acabar de fato mais e mais com os asilos e trazer para o seio da família, que é a família, já tem um outro conceito na nossa sociedade que já avançou e precisa ser trazido com aconchego. E nós, mulheres, estamos morrendo de doenças cardiovasculares porque estamos trabalhando, trabalhando, nos cobrando a terceira jornada, nós precisamos partilhar isso com os nossos companheiros e homens sensatos começam a entender esse novo papel, nesse novo ser que precisa participar em pé de igualdade hoje. Esse chamado a esse direito da criança é uma forma de nós banirmos também esses papéis esterotipados e permitirmos, de fato, que esse banco de areia cresça. Quem sabe um dia nós possamos pensar em cidades onde, de fato, o pé de manga aconteça na porta de casa, como era outrora. Eu brinquei muito em pé de manga e fico muito triste quando passo e vejo as crianças em espaços inadequados brincando, amontoados, de longe é o desejo de qualquer um de nós, homens ou mulheres. Mas nós temos desafios a vencer. E eu acredito que esse projeto levado a sério, o que exige grande esforço da prefeitura, do poder, do poder legislativo, porque tem que fiscalizar, exige grande esforço, mas nós nascemos e devemos trabalhar e cumprir a que fomos chamados. E quando nós assumimos uma cadeira, nós sabemos que assumimos uma cadeira para servir. Isso exige desprendimento, exige uma vocação muito grande para servir. E eu acredito que o projeto tem sucesso quando há esse desprendimento, essa vontade de todas as partes de fazer, de fato, o sucesso com o único beneficiário imediato é a criança, nossa criança, que hoje não é responsabilidade da família no sentido estrito, mas na família no sentido lato, senso, que é de todos nós. Nós não podemos relegar mais esse espaço que tem de fato que ser seguro, que é da nossa casa, só aquelas quatro aparelhos quando nós voltamos para casa às seis horas, oito horas da noite, muitas vezes muito mais tarde que isso. Eu agradeço a oportunidade e parabenizo e vejo que é muito importante esse espaço do trabalho do vereador. Gostei muito de me sentar nessa cadeira, porque o espaço do vereador é muito importante quando vocês conseguem colocar suas ideias do que acontece lá na casa, quando a Ana vem e fala, olha, é importante que a mãe que não está trabalhando fique com o seu filho. Aí eu já imagino, puxa, essa mãe que não está trabalhando, às vezes ela tem um filho só, seria tão bom se ela pudesse encontrar com outra mãe, com outra criança, outra criança, outra criança. E só lembrando um trabalho que eu fiz como vereadora, nós tínhamos um espaço, Carlão, se me permite, que era um lixão. E nós, eu sempre contradisse a projetos prontos, é importante ouvir a comunidade. Quando nós reunimos os avós numa comissão para saber o que eles queriam fazer do lixão, é impressionante o que eles nos pediram. Eles queriam playgrounds. Eu falei, mas o que a avó quer fazer com o playground? Aí é que eu levo o meu neto para passear, para brincar, e não tem lugar para deixar o meu neto. Então eu tenho que levar para a creche para ficar esperando do lado de fora para ele poder brincar. Então esse trabalho do vereador é um trabalho riquíssimo e nós temos que expor de fato aquilo que nós pensamos, aquilo que nós entendemos que é certo, para que nós interajamos com muita humildade, aprendendo que a sabedoria se constrói no dia a dia, ouvindo muito, ouvindo muito, ouvindo muito, e abrindo o coração para construir um mundo melhor. E eu acredito que esse espaço é o espaço primário, onde o que há de mais importante e onde o mais importante acontece, porque vocês têm a sabedoria do povo bem em contato com vocês. Então foi muito bom lembrar esse espaço de trabalho de vereador hoje. Eu agradeço de coração a oportunidade e parabéns e coloco o mandato à disposição daquilo que for preciso para ajudar a crescer o projeto e esse trabalho de vocês aqui na cidade de Jundiaí. Então parabéns a todos vocês e muito obrigada. Eu é que agradeço, eu me sinto lisonjado por duas vezes, por ter conseguido tirar você dos seus afazeres todos, gentilmente aceitando o meu convite, e a segunda por sentar na minha cadeira, ter minha foto e da minha neta. Vereador Carlinão, desculpe, eu sou o imperdível. É um prazer duplo hoje tê-la na casa de vez. Deixa eu ver como é que é a mulher, eu não sabia, fiquei sabendo agora, então mais um mérito para ela. A gente queria saber, já que a mãe concilia tudo e precisa deixar o filho na creche, como é que ela concilia a função de legisladora do Estado e primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade da cidade de Hortolândia, eu não sabia que o marido dela é o prefeito lá de Hortolândia também pelo PT. Perfeito, é, uma super mulher. É pergunta? Olha, na cidade... Na pergunta, não, mas é bom de ser criticado porque a gente cresce com a crítica, com o carinho ali. Mas é assim, na cidade de Hortolândia, eu até brincava com a minha assessora agora quando nós íamos para cá, nós conseguimos eu não vou usar o termo que eu usei, não, que foi muito forte, mas essa figura de primeira-dama é uma figura que nós não encontramos no primeiro damo, no primeiro cavaleiro. Então, é uma figura contra a qual eu sempre lutei. Lutei porque eu não consigo imaginar uma prefeita e lembrar-se quem é o marido da prefeita, ele é presidente do fundo, então, quem preside o fundo de solidariedade de hoje na cidade de Hortolândia é uma pessoa, eu sou profissional da área do direito, ela é profissional da área do serviço social, vinculada à Secretaria de Cidadania. Então, os projetos são projetos vinculados e direcionados de uma forma muito profissional. Então, essa figura da primeira, o pessoal me vê é a deputada mesmo, é a deputada Ana, a deputada Ana desvinculada. até acho estranho quando eu estou junto com o meu marido em algum evento, enquanto prefeito, vocês dois aqui hoje, isso é soma, porque cada um tem um espaço. Quanto ao fato de ser mãe, eu enfrento dois desafios, vereadora Ana, eu tenho uma filha de oito anos e uma filha de dezoito, uma usa hipoglose e a outra está namorando. Então, é assim, o pai busca uma e eu cuido da outra, ele prepara o café da manhã, das duas, às seis horas da manhã, porque ela sai cedo para ir para a escola, uma está fazendo psicologia, outra está fazendo terceiro ano ainda. Então, ele prepara o café, eu dou banho em uma, já deixei avisado aqui que tem para almoçar, é normal, ele se comprometeu porque o meu dia hoje é um dia muito extenso, hoje ele tem a obrigação dele hoje como pai de almoçar com as filhas, isso é cobrado, ele sabe como é a regra, nós dividimos isso que é indelegável, que é ser pai e ser mãe. E quando era funcionário, porque eu fui funcionário durante 13 anos no fórum, era a mesma coisa, eu saía correndo do fórum, voando para casa porque a tarefa da sopa era minha e lá em casa só se janta sopa, então eu que sou uma especialista em sopa, e a tarefa de brincar no tapete é do meu marido, então nós dividimos isso de forma muito agradável lá dentro de casa, sem nenhum problema. Então, são divisões de tarefas agradáveis. tem alguém no plenário que gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta, já esgotado a fala dos vereadores? Eu quero agradecer, deputada, a sua presença, sei dos seus compromissos, sei que vai para São Paulo, leve um abraço da Câmara Municipal de Jundiaí, todos os vereadores, não só para a bancada, mas para todos os deputados que ali trabalham, e tenho a certeza de que o seu trabalho junto a esse vereador terá o reconhecimento acredito da nossa Câmara Municipal na aprovação desse projeto de lei. Eu gostaria agora, uma vez que Luiz Fernando deve ter tido as razões em função do atendimento de urgência do senhor prefeito, mas as razões para não retornar à presidência da casa, eu gostaria de solicitar o vereador Júlio, vossa excelência, gostaria de assumir aqui a presença para que eu pudesse me despedir da deputada e ao mesmo tempo já na sequência encaminhar a questão da audiência pública do projeto do nobre vereador Marcelo Gastaldo. Alô. Eu gostaria de convidar o secretário de Finanças, José Antônio Parimoski, para que também tomasse assento à mesa diretora. Então, quarto e último item desta audiência pública de número 88, que é onde nós iremos fazer a discussão da proposta de emenda à lei orgânica de Jundiaí de número 89 de 2008, de autoria do nobre vereador Marcelo Roberto Gastaldo, que visa alterar a lei orgânica de Jundiaí para instituir o programa de metas do executivo. Eu passaria a palavra ao autor da proposta, ao vereador Marcelo Gastaldo, e depois ao secretário de Finanças e a quem queira fazer uso da nossa plateia. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Um dia hoje aqui, interessante, uma discussão muito agradável, bem participativa, e nós vamos com uma outra proposta aí também muito interessante, que é instituir o programa de metas do executivo. E sugerindo aí, uma emenda junto à lei orgânica do município. Até traduzindo o que é a função principal do vereador, que é criar leis e fiscalizar o executivo. Até nesse sentido que nós apresentamos essa proposta, que vem uma que é a criação da lei e ter uma possibilidade maior de fiscalizar o executivo. Temos uma experiência que é muito interessante nesse sentido, que vem inclusive da cidade de Bogotá, a Bolívia, no que trata justamente desse projeto. E a cidade de São Paulo hoje, quando ele deu entrada, ainda não estava, mas hoje já está instituída inclusive na cidade de São Paulo. Você vê a dimensão que é a cidade de São Paulo e ter um programa de metas já instituída pelo executivo. então eu queria agradecer, inclusive antes da apresentação, conversei junto ao executivo, inclusive com o secretário de Finanças, que viu com bons olhos essa iniciativa. Eu acho que mais do que a gente pensar em se criar algo desse é vir do executivo o apoio em relação a essa proposta. ela embora venha também como projeto do Carlão com os vícios de inconstitucionalidade, que eu contesto até porque se nós estamos aqui para justamente fiscalizar o executivo, a minha proposta é bem nesse sentido, mas principalmente naquilo que é dito em campanhas eleitorais. Então, o objetivo desse projeto é para o prefeito eleito ou reeleito dentro daquele programa de governo que ele apresenta durante a sua campanha, ele chegando a ser eleito ou reeleito, tem um prazo de 90 dias apresentar nessa casa o seu programa de metas. Nós temos aí inúmeras leis que foram criadas no decorrer do tempo, resgatando um pouco da da imagem política que se passa. Hoje nós vivemos um momento político muito triste, com muitas situações que transmitem aquela imagem da política como uma maneira errada. A política tem que ser feita assim, mas com muita responsabilidade e muita consciência daquilo que está se fazendo. E principalmente se colocando à disposição. Ninguém está aqui a benefício próprio, muito pelo contrário. Quem pensa nisso é melhor nem se colocar no meio político. Porque eu acho que a política é uma arte de doação, de responsabilidade e de representatividade. que ela deve ser levada na íntegra essa responsabilidade. Então, eu até agradeço ao José Antônio por ter vindo. Gostaria até que ele falasse um pouco pela experiência, até porque ele que detém uma das principais secretarias do município e é ela que inclusive virá, eu acho, com certeza a auxiliar esse programa de metas. Isso também desperta o executivo a fazer o quê? Buscar profissionais capacitados para que gerencie esse programa de metas. Hoje, acabou aquilo de se falar o que quer, principalmente em campanhas, e não ser corresponsável com essa situação. Nós não temos na nossa Constituição o voto pragmático, que é aquele que os executores, tanto vereadores como prefeitos ou qualquer situação política, que na campanha se prometem fazer alguma coisa e não executa, o eleitor tem o direito de destituir do cargo. Quem sabe um dia nós chegamos a isso. que aí sim nós jogamos a responsabilidade que é de direito a quem pleiteia um cargo público. Então, eu gostaria até de passar as palavras ao José Parimoski, que fizesse algumas considerações que ele entende e o que ele acha dessa proposta para a cidade de Jundiaim. Imperador Júlio César de Oliveira, presidindo a mesa, vereador Marcelo Gastal, agradeço o gentil convite, vereadora Marilena Negro, vereador Gerson Sertori, os vereadores que estavam aqui presentes. Em primeiro lugar, Marcelo, te cumprimentar pela iniciativa. Ela tem, eu estava lendo aqui o processo que está instruindo o projeto de lei aqui na Câmara, eu estava reparando o parecer jurídico, penso que algumas adaptações talvez possam fazer com que o projeto tenha características de complementaridade àquelas disposições que já estão previstas na Constituição da República, no artigo 165, onde a gente tem a previsão dos planos orçamentários, que, em tese, deveriam abrigar toda a sistemática proposta aqui neste programa de metas. Naturalmente que nós estamos falando de uma iniciativa que tem uma origem, e é importante que a gente remeta a essa origem para a gente poder entender o que se está propondo. A cidade de Bogotá, na Colômbia, viveu momentos absolutamente difíceis na sua trajetória, na sua população, em algum momento talvez até tenha deixado de acreditar que poderia haver um futuro diferente daquele que eles viviam. Controle social absolutamente nenhum, a população vivendo em condições absolutamente subhumanas, uma boa parcela da população, as condições da administração totalmente combalidas, porque não tinha responsabilidade fiscal na execução dos seus recursos públicos, e o narcotráfico imperando, e na verdade administrando de maneira para-estatal o Estado colombiano. E Bogotá deu uma virada, como dizem os próprios autores, e hoje Bogotá é uma das cidades que servem de exemplo para o mundo, porque conseguiu, a partir de uma mudança cultural, e isso tem uma interferência muito forte a partir de uma iniciativa legislativa, foi com que eles conseguiram mudar a percepção da população que aquela situação não iria contribuir com a cidade de Bogotá, nem tampouco oferecer qualquer condição de futuro para os filhos dos cidadãos. O futuro era muito sombrio, essa era a realidade, não estou exagerando. Inclusive, li um trabalho que foi desenvolvido pelos técnicos que montaram o programa de metas na época, e o histórico era extremamente ruim, muito ruim. E essa mudança política aconteceu, na verdade, como se fosse um pacto, um grande pacto, Marcelo. Como aconteceu na Espanha em 1977, que houve o pacto de Moncloa, que foi um histórico político naquele momento onde o poder executivo, o poder legislativo, quer dizer, a classe política de uma forma geral, se uniu em torno de uma proposta de mudança, porque a Espanha também naquele momento, foi em 1977, se não me falha a memória, estava totalmente combalida, sem qualquer futuro, e hoje a Espanha é dos principais países da comunidade europeia. Com um desenvolvimento econômico brilhante, com uma economia extremamente pujante, com um controle social extremamente competente, naturalmente que tem um modelo de governo, e lá é o modelo parlamentarista, monarquia com o parlamentarismo, e na Colômbia também nós temos a possibilidade de ter esses dispositivos diferenciados que ajudam nessa empreitada de transformar as propostas, quando o candidato está vendendo o seu projeto para a população, porque eu reputo assim, um candidato quando ele se coloca à disposição, ele monta um projeto e ele tenta vender aquilo para a sociedade como sendo o melhor para aquela cidade, e infelizmente nós temos aqui um modelo diferente, que é o modelo de democracia representativa. E eu acredito que a nossa população acredita muito nesse modelo, porque ela realmente é muito ausente na perspectiva da participação. Por mais que nós queiramos, por mais que nós insistamos e nós temos feito isso, até brinquei na última audiência pública que eu estive aqui, foi a 18ª audiência pública que eu estive aqui. E a Câmara, a Casa do Povo, como são chamados os poderes legislativos, ela está quase sempre com muito pouca gente da população participando. E aqui não vai uma crítica, não. Na verdade, eu acho que as pessoas, o cidadão acredita muito na democracia representativa. Ele tem muito naquilo que é o modelo que nós temos como base para ele poder tentar cobrar daquele político em quem ele depositou confiança o resultado nos programas. Algumas pessoas avaliam que é o problema de horário aqui da Câmara, que estava me apontando ali a esposa do Carlos. Mas, eu não acredito que seja isso, eu acredito que é uma mudança cultural. e respeito quem não acredite, mas eu particularmente acho que é uma mudança cultural que tem que ser feita. Assim como aconteceu em Bogotá, assim como aconteceu na Espanha, Bogotá naquele momento também não foi só, infelizmente as outras cidades colombianas não acompanharam Bogotá naquele momento, mas foi um momento ímpar daquela sociedade quando os políticos resolveram fazer um pacto, como fizeram os espanhóis, o pacto de Moncloa, e conseguiram dar uma reviravolta na situação política e social e econômica da Colômbia, de Bogotá, mais precisamente. E hoje, os senhores podem ver isso entrando no site da Prefeitura de Bogotá, eles têm um programa de metas absolutamente claro, eles estão, se não me engano, agora na quinta edição, há uma... houve, não houve continuidade, parece que o eleito atualmente não é continuidade do anterior e está dando continuidade no programa de metas que foi estabelecido anteriormente, enfim, então há uma condição política muito mais saudável para se apreciar aquilo que deve ser colocado como prioridade para a população. Então, o histórico de Bogotá é o histórico que deu origem a este projeto, este projeto de emenda à lei orgânica foi aprovado na Câmara de São Paulo, hoje ele é uma realidade e os vereadores também tiveram, Marcelo, o mesmo parecer que vocês estão enfrentando aqui e mesmo assim houve uma decisão política da Casa em colocar o projeto, em aprovar o projeto e o próximo executivo naturalmente vai ter que tratar de cumprir, até porque, como eu disse, se nós olharmos na perspectiva de que toda a sistemática proposta pelo projeto em tese ela está abrigada no plano plurianual, por exemplo, quando a gente fala das prioridades, das ações estratégicas, os indicadores e metas quantitativas para cada um dos setores da administração, o projeto aqui remete toda essa sistemática para que ela seja inserida nos planos orçamentários. Então, eu penso que a iniciativa é extremamente saudável, eu não acredito que daqui para o futuro nós consigamos fazer bons planejamentos se nós não tivermos naturalmente definidas quais são essas prioridades, quais são as prioridades exatamente definidas pela população, nós temos que ter indicadores quantitativos e qualitativos para poder medir a eficácia das políticas públicas, não adianta, nós temos que fazer uma diferença entre o estado eficiente e o estado que tem eficácia, a eficiência é quase que uma obrigação, é o modo de fazer, você tem que fazer melhor, cada vez melhor e de maneira mais barata, se possível compatibilizar as duas coisas, gastar melhor de maneira qualitativa e ter resultados cada vez melhores, isso é eficiência, isso é obrigação, é in natura isso, acho que vem com o administrador público, ou deve vir com o administrador público, enquanto que a eficácia é o resultado desse processo de eficiência, é a efetividade da política pública, aí é que eu acho que é o grande diferencial onde a população pode ter melhores condições de acompanhamento dos resultados, que é uma questão que inclusive nós debatemos todas as vezes que nós, eu particularmente venho aqui como secretário de finanças, trazer a discussão o gasto público, a receita pública, os programas que são entabulados no próprio orçamento público, nós sentimos que existe uma dificuldade de a gente conseguir enxergar a eficácia da aplicação do dinheiro público no resultado daquela política pública, porque ainda não é da nossa cultura essa prestação de contas atrelada a indicadores, e o mérito, vereador Marcelo, deste projeto está em trazer para a realidade da administração pública esses ingredientes que antes eram só teóricos, mas que não constavam dos planos, então eu acho que ele tem um mérito muito importante, muito valioso para a administração pública do futuro, que tem que ser baseada sim em indicadores de resultado, e eu não tenho dúvida que ele vai ser mais um instrumento, mais um elemento para que a população possa, aí sim, eu vivo dizendo, uma das preocupações, este ano nós vamos pela terceira vez implantar a consulta pública eletrônica durante o processo do orçamento, é o terceiro ano, a gente abre um canal na internet para a população participar, e paralelamente vamos continuar fazendo as pesquisas em todos os bairros para coletar a opinião da cidade de maneira homogênea, homogênea que eu digo de maneira representativa em todos os bairros dela. Quando nós lançamos essa ideia, nós imaginamos, olha, convidar a população para uma discussão que ela não sabe bem qual é, é muito complicado, é lógico que nós estamos falando de interesse público, interesse da coletividade em prol do bem comum, mas é muito vago, nós precisamos ser mais específicos, então a Secretaria de Finanças criou a cartilha Orçamento Fácil, que nós estamos também na terceira edição, esse ano agora, em comecinho de junho, nós já estaremos aqui com a edição de 2007, que é uma prestação de contas da aplicação do dinheiro público, e é uma linguagem acessível para a população poder compreender melhor a aplicação do dinheiro público, aí sim, para participar do processo de elaboração do orçamento. Então, é um processo de construção, e eu vejo este projeto como um processo também, que deve ser, ele é uma das fundações dessa construção. Nós não podemos esmorecer, naturalmente, que o controle social só vai ser efetivado na medida em que a gente tiver a verdadeira compreensão que a democracia participativa, ela não precisa ser essencialmente, na medida em que você tem um modelo estabelecido, como é a democracia representativa, mas a participação tem que ser na medida que o cidadão tem que entender que nós temos que participar efetivamente do processo. Esta casa representa mais do que tudo, e os vereadores, eu tenho respeito profundo pelos vereadores, e todas as vezes que eu venho aqui eu faço questão de frisar, porque todos os planos orçamentários, o próprio PPA, a LDO, a LOA, todos os anos que nós submetemos essa casa, os vereadores são os catalisadores das prioridades e dos anseios da população, e naturalmente que quando eles fazem ou uma crítica, ou uma sugestão, ou um apontamento, nós ficamos muito atentos e devemos levar em consideração, porque essa casa é a caixa de ressonância da população. A aproximação do cidadão com o vereador ela se faz de maneira dinâmica, enquanto que o executivo tem uma obrigação, naturalmente, nós também temos essa dinâmica com a sociedade, mas nós temos a preocupação de ter que executar tudo aquilo que é de responsabilidade e, principalmente, não deixar faltar os serviços essenciais para a população. Então, vereador, penso que a iniciativa é realmente oportuna, ela cabe no momento da realidade da discussão da administração pública brasileira, nós estamos num momento de mudança dessa administração pública que já foi só burocrática, até 1990 começou a desenvolver um perfil mais gerencial e agora começa a desenvolver o perfil de resultado. Então, a administração por resultado é a administração que vai ser diferenciada daqui para frente e eu penso que esse projeto vem ao encontro dessa iniciativa e, além disso, ele vai propiciar as verdadeiras condições para que a população possa, aí sim, fazer o acompanhamento daquilo que ela acredita que é prioridade e um passo importante também para compatibilizar o eleitor com o cidadão. Porque, assim, tem uma historinha que diz que o eleitor até a data das eleições ele é eleitor, depois ele vira cidadão até a posse e depois de cidadão na posse ele vira contribuinte. Então, nós precisamos fundir o eleitor, cidadão e contribuinte numa única figura e respeitar porque ele é, sim, contribuinte porque é dele que saem os recursos que são arrecadados para que nós possamos devolver para a população os serviços públicos essenciais de preferência com qualidade que o Estado brasileiro tem um péssimo hábito de ter uma carga tributária da Suíça e um serviço público da Zâmbia e isso é muito ruim nós vamos mudar esse quadro, esse cenário e esse projeto ajuda nessa iniciativa para a gente ter realmente carga tributária da Suíça e, quem sabe, também serviços públicos no mínimo dignos se não das Suíças para a população porque é dela que saem os recursos que nós temos que aplicar. Então, vereador, eu quero aqui emprestar o meu apoio pessoal eu não falo pelo conjunto da administração até porque ela não avaliou ainda o projeto mas eu entendo que como modelagem para complementar a administração pública por resultado e torná-la uma realidade para melhorar para a população eu não tenho dúvida que é um caminho que é extremamente oportuno e importante eu agradeço aqui o espaço vereador Carlão Kubica registrar aqui os cumprimentos em razão do seu projeto de lei a sua preocupação com as crianças nós temos sim que ter a preocupação com as crianças e só fazer um registro do esforço dessa administração nós estamos fazendo sete creches são 1500 vagas novas que foi comprometida nessa administração nós o prefeito Arifós assumiu o compromisso de criar 1500 novas vagas de creches para as crianças e das quais três creches já foram entregues Vila Hortolândia Morada das Vinhas e Tulipas com 150 vagas cada uma quatro estão duas estão em execução que é Novo Horizonte Residencial Jundiaí duas estão em projeto já preparadas para a licitação Jardim Pacambu e HPAMA e isso totaliza umas mil vagas e as 500 outras vagas foram feitas ampliações e adaptações na rede que já existia então nós queremos deixar aqui registrado que o compromisso da administração municipal está sendo cumprido se uma meta fosse deste programa aqui do vereador Marcelo proposto nessa iniciativa de projeto de lei nós teríamos no final dessa gestão a comprovação de que aquela meta foi atingida e alcançada sugiro entrem no site no portal do governo da Colômbia mais especificamente no governo de Bogotá no governo municipal e vejam a apresentação de prestação de contas que eles fazem é algo muito interessante muito interessante e a população tem gostado tem apoiado tem aprovado tem aplaudido e tem participado e acho que a gente pode também transformar a nossa administração aqui com essas novas propostas aqui do vereador Marcelo Gastaldo muito obrigado agradecemos as palavras do secretário Parimoski e isso comprova nobre vereador Marcelo Gastaldo se me permite tanto o meu projeto quanto o seu parecer da consultoria jurídica é pela ilegalidade em função de conter vícios porque ele deveria partir do executivo e não do vereador mas é bom hoje com a vinda da deputada Ana Perugini agora nas palavras do secretário palavras de incentivo e de apoio inclusive ao projeto que com certeza no meu entendimento são projetos de alcance relevados e que com certeza passará pela aprovação da nossa câmara depois cabendo ao executivo sancionar os dois projetos e não vetá-los porque nós temos a certeza de que contribuirão e muito esses dois projetos para para que o ordenamento administrativo e político da nossa cidade possa estar sendo contemplado eu gostaria de passar se tem algum vereador interessado em fazer o uso da palavra nobre vereadora Ana vereador Gersos vereador DOC alguém da do plenário quiser fazer alguma bodade sobre o tema não havendo mais falas considerações do Marcelo Gastal do autor do projeto que institui o programa de metas do executivo suas considerações nobre vereador obrigado senhor presidente queria mais uma vez agradecer o secretário e atender o nosso convite por estar aqui até porque como eu disse né das secretarias é a secretaria mais envolvida inclusive com a questão do programa de metas e como objetivo principal justamente era essa integração né essa questão do eleitor cidadão e contribuinte né aproximar transformando tudo aquilo que é proposto né numa campanha até porque para que isso se torne uma cultura né dentro da política né as pessoas já façam o seu plano de governo já com o programa de metas então a princípio só fica preocupado isso quem não tem boas intenções porque um governo que realmente tem proposta para se fazer inclusive uma coisa interessante esse programa ele incentiva inclusive ao eleitor escolher seu candidato pela proposta né que está sendo apresentada e não pela pessoa e pelo partido que está propondo inclusive fica bem claro que as pessoas que são colocadas na secretaria elas estão ali exclusivamente para cumprir um programa de metas então exige do administrador colocar pessoas competentes como está aqui o nosso secretário para fazer uma boa administração pública então o objetivo principal desse projeto é nesse sentido espero sim e eu vejo né essa boa intenção aí inclusive do executivo de acatar essa proposta aqui na câmara também tenho conversado com os vereadores e sinto essa boa né receptividade dessa proposta esperamos que isso após a prova seja divulgado mesmo com grande intensidade na cidade para que o eleitor tenha um mecanismo a mais porque nós estamos aqui de passagem né senhor presidente hoje somos vereadores mas uma lei como essa ela vai perpetuar na história da cidade de Jundiaí então eu queria agradecer mais uma vez a presença dos vereadores a imprensa aqui que nos acompanhou os ouvintes né os eleitores a comunidade de Jundiaí hoje de uma forma assim bem intensa né uma audiência pública muito interessante vários assuntos muito interessantes para a nossa cidade então eu queria agradecer mais uma vez a presença do secretário obrigado senhor presidente obrigado vereador Marcelo Gastaldo pelas suas considerações finais não havendo mais falas agradeço a todos a presença e declaro encerrada esta audiência pública sobre a proteção de Deus declaro encerrada esta audiência pública está no script eu tentei obrigado 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 obrigado